A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República divulgou nota na noite de ontem informando que a decisão do Tribunal de Contas da União de orientar a rejeição das contas de 2014 do governo federal constitui um parecer prévio que ainda deverá ser submetido a ampla discussão e a deliberação do Congresso Nacional. Ainda, segundo a nota, os órgãos técnicos e jurídicos do governo federal têm plena convicção de que não há motivos legais para a rejeição das contas e que o governo continuará debatendo de forma transparente as questões tratadas no parecer prévio do TCU para demonstrar a legalidade das contas apresentadas. De Brasília, Ana Gabriela Salles. Legenda Adriana Zanotto